A CIDADE NO BRASIL Podemos de facto dizer que ao longo de todo este período houve um trabalho muito abrangente, muito diversificado, sistemático. Foi, sem dúvida, um trabalho de articulação, cujos resultados se devem naturalmente ao gabinete, como estrutura de liderança e de iniciativa nestas ações, mas também e sobretudo às escolas, aos professores bibliotecários, às bibliotecas e aos alunos, que são a razão de ser no projeto, aos coordenadores interconcilios. Neste momento dominam as tecnologias pessoais, móveis, os smartphones, os tablets, tudo isso é, de alguma forma, novo. São necessárias competências que, nesta fase, são muitíssimo mais amplas, muitíssimo mais exigentes, muitíssimo mais complexas do que alguma vez foram no passado. Temos aqui pela frente uma fase nova. O gabinete tem um quadro estratégico criado em 2014, que serve de guia da ação a desenvolver neste sentido. É agora preciso que saibamos todos operacionalizar este caminho e fazê-lo e percorrê-lo, porque o caminho faz-se naturalmente caminhando e é preciso, sem dúvida, avançar.